Fala galera, beleza? Eu estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo aqui de Science Roll 4. Eu estou aqui com o Fabio, fala aí mano. E aí galera, beleza? Mano, para de dançar igual o viado, vai. Para, para. Então bora continuar aqui então. Olha esse aqui, velho. Esse policial não para de vir não, velho. Segue aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem. Quer? Quer caçar a briga? Aonde você foi? Espera aí. Esse pulo é muito doido, cara. Sai da minha frente. Nossa. Ai mano, buguei. Nossa, o policiamento pelua, velho. Putz, caí, mano. Aqui, olha. Vai, sobe aí em cima. Onde, onde, onde? Um monte de interrogação vermelho lá. Olha bem aí, olha. Olha ele, olha. Ele está ali na frente. Já começou, velho. Pô, mano. Deixa eu pegar uma arma, deixa eu pegar uma arma aqui. Espera aí, espera aí. Não, cara. Putz, mano. Eu vou morrer. Não, cara. Eu já não vai morrer. Eu tenho que matar para dar a vida. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Vai recarregar agora não, mano. Ah, velho. Rouba a kill do inferno. Beleza. O que vim fazer aqui? Ah, só isso. Vai lá, vamos pegar uma missão agora. Missão, vambora. Missão, vambora. Opa, foi mal. Escarrambada. Essa é a festa. Essa? É, aceita. Vambora. Eu construí uma porta que permite a sua mente sair da simulação e voltar em seu corpo. Eu acertei. Entendi. Fica aí, Kinsey. O que sabemos sobre a invasão da Zen? A boa notícia é que eles não conseguem todos. Só um monte de pessoas. Bem, segundo o que eu consegui decifrar, a simulação é construída para casar os melhores e os mais brancos de diferentes mundos. Os melhores e os mais brancos de um todo o planeta? Quanto grande é isso? Vai tirar esse carinha aqui. Mas eles ainda não chegam a toda a Terra. Só as grandes cidades. Tchau. Tchau. Ok, então temos pessoas que restam na Terra. É bom saber. Ah, mãezinha, cala a boca. Vambora, vambora. Tem que ir pra lá. Vai, vim. Não, não. Tem que ir não. Já estou indo. Como... O que estão fazendo com o meu corpo? Está em um lugar seguro. Um lugar seguro. Uma errei a ponta. Acabou o burst. Ah, eu vou a pé mesmo. Vou pegar uns bagulho que tem aqui. Eu estou indo a pé, mas... Esperar o... Esperar o cara descansar aqui. O que você pegou aí? É um bagulho que você pode aumentar o poder. Ah, estou ligado. Aí... Eu vou me... Ah... Pega. Eita, mano. Peguei. Vou cair na água aqui, velho. Essa água toda estranha. Peguei também. Ah, mano. Para de pegar e sair. Eu vou... Enquanto eu vou pegar, eu vou indo para a missão. Tem dois bagulhos em cima do teto aqui. Ah, ui. Espera aí que eu vou... Ah? Eu vou pegar um bagulho que tem em cima do teto aqui. Não, é esse negócio que eu estou catando. Ah, é? Oh! Vou pegar aqui também. Ah, bora para o objetivo, cara. Então vai demorar. Estou indo, estou indo. Para caralhos. Vamos lá. Eu estou indo, gente. Nossa. Os caras estão pulando tudo errado. Ixi, eu buguei aqui. Espera aí. Vai, mano. Bora. Eu vou chegar primeiro que você. Por que essas missões é longe desse jeito, né, velho? Puts. Normal. Ah, eu estava perto. Acabou o burst. Espera aí. Espera aí. Já está perto aqui, mas... Espera aí. Deixa eu ver se é em cima do prédio. É em cima do prédio. É, eu acho que é em cima mesmo. Então, é em cima. Eu vou subir lá. Acho que é em cima, mas é em cima. Ah, vai tomar no seu cu. Tem uma porta aqui. Ah, vai. É mesmo? Não. Não tem não. Está uma lixeira. Fica da puta. É. Tudo bem. Ficou um bagulho aqui. Ah, acabei de ver mesmo. Não tem outro ali, mano. Ó, Double Pulo. Pegou mais um? Double Pulo? Ah, Double Pulo. Ah, que bosta. Olha eu caindo aí, ó. Cadê? 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 Tô aqui. Nossa. Vambora, vambora. Entra aí, entra aí. Ah, mesma coisa daquela outra porta. Agora você tem uma porta. Entra aí. Entra aí. Ah, é o maldito portal. Oh, legalmente feito. Bem, isso não foi terrível. Você pode parar de ser um bebê e apenas entrar? Olha, senhora, estamos fazendo isso em meu tempo. Não, não. Ah, estou marcando um crash. Estou marcando um crash. Não, não vai nada. Aí, foi. Mano, que bosta é essa, cara? Olha isso. A habitação certinha de Matrix. Eita, sai de perto de mim, mano. Sai de perto de mim, velho. Sai de perto de mim. Celadão, hein. Sou forte, mano. Atira. Oh, eu me sinto como um toalete, um bus stop. Tô bêbado, mano. Tô bêbado, mano. Tô bêbado, mano. Tô bêbado. Tomei umas biris. Tomei umas biris. Tomei até de noite. Que bicho tá pegando. Igorfei. Ih, mano. Para de empinar essa bunda pra mim, velho. Sai, sai. Eu preciso chegar nessa plataforma. Ih, caí. Vou gorfar de novo. Acho que não, né? Ah, eu já gorfei já. Onde está a Kinsey? Nossa, mano. Eu tô caindo, velho. Eu não tô conseguindo andar, cara. Eu tô andando. Tô arrastando aqui na parede. Onde que é, mano? Anda, ô filha de uma puta. Anda logo, mano. É a porta aqui, ó. Mas eu não tô conseguindo ir pra lá, velho. Ih, ih, ih. Nossa. Acertou, velho. Já levou na cara. Eu errei o bagulho. Ah, mas você é, não. É, mano. Era pra apertar o bagulho do mouse aqui, peraí. Eita. É, vou começar do check point, mano. Acho que vai começar ali onde toca. É, eu tinha que clicar aqui com o botão do mouse na direita. Aí eu errei. Eu apertei, velho. Agora vai mudar, eu acho. Sai do... Ei, o que você está fazendo? Acho que não, hein. Dê-me aí. Ai. Ô, louco. Sou mal, mano. Sou mal. Eu estou ativando. Ih, mano. Agora com o piladão e armado. Olha. Que diabos é esse lugar? Tem que tomar cuidado com o piladão e armado, hein. Olha a minha bundinha aí. Ah, sai pra lá, ô. Não, não atira, não atira. Ah, atira sim. Atira sim. Atira sim. Tem outro ali, né? Yes, bitch. Ai, caramba, a mira não tá indo. Minha mira tá ruim, cara. É que a gente tá balançando, feio. Tá ruim. Olha isso. A mira não vai, cara. Não vai lá. Ah, peraí. Matei já. Ali, ó. Oh, eu espero que você esteja no seu caminho, Kenzie. Ó, deu um... Eu vi essa, hein. Ó, o cara tá vivo ainda. Vem, vem. Vou levar isso aqui como refém, mano. Pode, pode vim. Pode vim, pode vim. Não, vou matar isso aqui da puta de uma vez. Boa! Boa! Descartei. Aí. O que é essa f*** plátula? Nossa, essa mira tá muito ruim, cara. Ah, vai acertar na cagada, cara. Peraí. Nossa, velho. Mas não vai mesmo, olha. Peraí. Nossa, acertei. Ah, acertei, velho. Aí. Pronto. Tô seguindo um cara pelado ali, mano. Tô seguindo um cara pelado ali, mano. Tô seguindo da fazenda. Aqui, ó. Tô aqui. Nossa, errei, mano. Tô errando. Nossa, senão eu ia dar voadora, mano. Ah, que se f***. Aí. Peraí, 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 peraí. Vamos aqui atrás, aqui ó. Kinsey? O que é a f***? Nossa, mano. Corre. Corre, mano. O que é que eu tenho que fazer? Corre. Defende a posição. Defende a posição, cara. Peraí, mano. Diga a Senyak, eu tô vindo. Ah, velho. Não dá, cara. Peraí, mano. Não se preocupe. Eu vou estar lá. Blá, blá. F***. Tem que ir tirando aqui na cacada. Vem comigo. Eu vou matar todas as minhas. Ah, eu tenho outra arma, velho. Qual? Ah. Letrasadurasinha, cara. Vou me preocupar. Vocês não ouviram? Vou preferir essa aqui, uma melhor. Ixi, havia uns escudos. Entendido em sua situação, mas eu te pedi de voltar para isso. Pô, estamos sem poder. Quem é louco? Ah mano, não é isso. Conhece aquela? Não sei, é aquela lá né mano? É aquela lá mesmo, é ela mesmo. Aquela lá que tem uma nave lá, aquela que atira. É aquela né, velho? É aquela. Oh! Ixi! Eu escolhi a correta direita. Verdade. Eu to ligado que é aquela. Caraca! É essa ali, de roupa cinza, tá vendo ali? É ela mesmo. É ela mesmo. Você viu o que a mulherzinha falou? Eu vi mano. Espera ai. Vamos pilotar a nave? Ah, sabe o que? Eu sei que está controlando, eu atiro mano. Você salvou o Keith David. Fusão. Você está controlando? Estou, estou controlando. Eu atiro. Então atira ai, velho. Ó mano, vamos destrói a nave. O rádio diz que vai se balançar no espaço para... Ó lá, já saiu. Ó lá, escuta a música. É, estou fazendo musiquinha fake mesmo. Nossa mano. Passou muito rápido ali, pera ai. É, essa musiquinha tosca cantando aqui. É uma missão fail, pera ai que eu vou... Duas missão fail, velho. Que ponte, velho. Você está doido, mano. Ah, não é tão fácil que eu pareça. Passar aqui do gale não, mano. Ah, barry. Não é não. Essa nave está torta. Você está certo. Kinsey, essa é a toa. É, eu não tenho. Por isso, mano. Quase bateu de novo, mano. Tem que passar aqui. Tem que fazer o que? Passar por cima, passar pra cá, pra cá, pra cá. Ai mano, bati não, bati não, bati não. Bati não, bati não. E essa musiquinha tosca, mano? É, o cara que colocou. Ah, velho. A nave vai virando sozinha, por isso que eu bati ali. Atira, atira, acompanha a música. Ah, tá assim. Oh. Vai, vai. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Nossa. Olha lá, mano. Olha na frente. Olha na frente. Nossa, velho. Nossa, quanta nave, mano. Você tem sorte que eu só tirando? Não, velho. Dá tipo, dá tipo um brilho, sei lá que porra que é aquela na frente. Aí ficou tipo cego, cara. Ah, tô ligado, é explosão. É, explosão da nave, eu fico cego, cara. Ixi, mano. Ixi, ixi. Ai. Mano, aqui é piloto, velho. Aqui é piloto. Piloto de nave espacial. Oh, foi mal aí, ô alienígena. É, mano, eu sou um alien. Quer ver meu cabeção? Estou no target. Aí. Nossa, mano. Eita. Nossa, velho. What the fuck? Ah, velho. Ah, tá de medo. Ah, mano. Não, que mentira, velho. Eu tava distraído ali, mano. Vamos de novo. Voltando ao Checking Point, mano. Ah, sai pra lá, velho. Uh, ainda bem que voltou aí, velho. Spin the ship, dammit. Você não tá acompanhando a música, porque você tá dando errado. Eu? Eu? Com certeza. Eu acompanho a música aí. Vai vir me parecer naive aqui, ó. Naive, naive. Vai parecer uma naive, mano. Uma naive. Ixi, os portão vão fechar. Cuidado, Daniel. Nossa. Ai, ai, ai. Nossa, nossa. Valeu. Pera aí. Ah. Quase, hein. Ai, ai. Fugimos. Oh, dá pra controlar também no mouse. Agora que... Nossa. Eu tô aqui apanhando pra controlar a nave. Quando eu mexi o mouse no final, dá pra controlar ela também, velho. Ai, ai. Cada uma. Culpa sua. Não. 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 Temos que levar a luta com o Sin já. Precisamos de toda a ajuda que podemos conseguir. Não estamos realmente deixando a nave, né? Podemos entrar em contato com o Oleg? Sim, devemos estar em cima. Não. 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 Meu amigo. É a essência. É o drama. Ei, você precisa pegar isso? Não. Você conhece ninguém com o Errico? É a voz? Hum. Provavelmente, diga-me. Ah, bem. Ignora. Galera, a gente teve um pequeno problema aqui com o Skype. Mas bora continuar aqui, né? O Bilader tá fora da chamada. Eu vou esperar um pouco na hora de começar aqui o jogo normal. Eu saio e tento ligar pra ele de volta, beleza? Não. Ele não está ficando com isso. Sim, acho que eu deveria ser capaz... Espera, queres voltar lá? Você não pode matar a Sin já quebrada em um computador. Eu posso contar muitas pessoas com o computador. Você? Você? Você precisa de ajuda a ajustar o DVR. Ela provavelmente faz. Você nem sabe o que vai acontecer. O presidente está certo. Quando a simulação estiver desfruzada, Eu tenho uma pequena janela para trabalhar meu caminho dentro do Zinn. Quanto mais é desfruzada, Quanto mais tempo eu tenho para marcar a mãe do Zinn. Eu posso identificar as frequências estruturais, localizar onde eles estão mantendo nossos amigos. E encontrar o Zinn. Sim. Quando os historiadores olham para o apelo do Zinn, esse será o momento definido. Um ato que era suposto demoralizar, galvanizado. E, claro, foi dito que os Zinn nunca puderiam voltar. Mas, ainda mais monumental é esse. Se a Terra não fosse destruída, o pragmatismo teria vencido com uma desesperação. E o Zinn nunca havia sido unidos com o homem mais perigoso em toda a história. O Zinn nunca havia sido unidos com o Zinn. E o Zinn nunca havia sido destruída. E ele não tinha sido unidos com os Jinn. Mas, sempre, me refleto. Como todas as histórias boas, o segundo ato começa com um ato para o Zinn. Primeira missão completa né galera, é isso aí, vamos continuar aqui e ver se eu consigo retomar ali a chamada com o Bilader. Só pra gente finalizar aqui esse vídeo, beleza? Deixa eu continuar aqui. Agora dá pra formar gangue cara, ó. Foda. Galera, já volto aqui rapidinho, só vou tentar retomar a chamada com o Bilader aqui pra gente finalizar, beleza? Eu já volto aí, deixa eu só ver o que vai aparecer. Beleza, eu já volto aí galera, rapidinho aqui. Voltei aqui galera, consegui retomar a chamada aqui com o Bilader, hein? Bora lá então, ô filha da puta. O que você arrumou ali velho? Segura, segura o bagulho. Pô mano, é difícil. É mano, agora meu jogo começou até a travar aqui, porque eu tive que sair pra ir lá no Skype mano. O bagulho é louco. É velho. Sem ressentimentos, aí a turma do Ark. Ah mano, vai se fulei. Então eu acho que eu vou finalizar por aqui, cara. Beleza? Depois nós continuamos aí. Boa. Ah não, pode dançar. Nossa, agora que que mano, vai. Então é isso aí galera, se gostou deixe seu like, adicione seus favoritos, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu, fala um tchau aí, Fábio. Falou pessoal. Valeu e fui. Fábio. Fábio. E aí